Eu tô pensando em nós dois Há uma semana, uma semana amor Essa moça que está comigo Não me compreende, não me conhece Não tem teu salme nem teu toque Onde é que eu estava? Quando aceitei amor Eu procuro no dia a dia Da minha vida Da minha vida Onde tu estiveres Vão-te amor Vão-te amor Vão-te amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso Ficar comigo Onde tu estiveres Vão-te amor Vão-te amor Vão-te amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Eu te preciso Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Onde tu estiveres Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Obrigado.